Assassin's Creed Mirage chegou, muita gente já jogou o game, terminou a história, platinou, mas será que todos se atentaram aos diversos easter eggs e curiosidades que o jogo apresenta? Galera, a ideia desse vídeo é isso, mostrar o máximo de easter egg e curiosidades possíveis e eu te convido a vir comigo e curtir. Bora lá! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal, obrigado pelo carinho. Hoje, como vocês já viram aí, a ideia do vídeo é mostrar para vocês diversos easter eggs que existem aqui. Eu espero que vocês gostem e já peço para você comentar aqui qual deles você viu, interagiu, conhecia, não conhecia e se por acaso você conhece algum que não for citado aqui, cara, por favor, manda bala nos comentários que é muito importante e vai agregar bastante. Bom, a primeira curiosidade, na verdade, é sobre os gatinhos que você encontra e acaricia no mapa do jogo. Se você fez isso várias vezes, com certeza você já se deparou com esse gatinho aqui. Ele é bem peculiar porque, se você prestar atenção, você vai ver que ele tem o que parece ser o logo da franquia Assassin's Creed. Assassin's Creed no narizinho. Esse gato, ele foi inserido no jogo, tá, por meio que uma... meio não, sim, é uma homenagem. Uma homenagem bem especial, na verdade. Essa postagem que vocês estão vendo foi feita no Facebook, onde uma usuária do site postou a foto de um gatinho que já faleceu, mas que pertencia a um amigo. Ela pede para que o gatinho com o logo de Assassin's Creed no nariz seja inserido no game e alguém da equipe viu isso, viu e acabou homenageando. Eu achei isso demais. Então, não é à toa que você tem ali um gatinho com o símbolo dos assassinos no nariz, cara. Na verdade, existiu um gatinho assim e colocaram como uma homenagem. Lindo, né? Essa aqui é para quem já jogou Assassin's Creed Valhalla. Se você é uma dessas pessoas, certamente vai se lembrar do personagem Highton, né? Que chega junto ali com o Bassin na Inglaterra, certo? Aliás, ele é o personagem que constrói um birô dos ocultos no assentamento Clã do Corvo e que a gente acaba interagindo um bocado durante o enredo e missões também. Em Assassin's Creed Mirage, nós vemos o primeiro encontro do Highton com o Bassin e isso acontece em uma missão secundária, em um conto de Bagdá. Assim que a gente chega nesse conto, o lugar no mapa que eu estou mostrando aqui para vocês, a gente vê um garoto que admira demais os ocultos e que quer aprender o salto de fé. Só que ele não sabe, então ele precisa que alguém mostre como se faz isso. O Bassin faz uma demonstração, o garoto pula, dá tudo certo e no final, o Bassin acaba pedindo para que futuramente esse garoto o procure. Durante a missão toda, a gente não ouve o nome da criança, mas uma das crianças que estão ali também brincando, acaba chamando ele para brincar usando o seu nome, Highton. Caso você queira ver a missão completa, espia o nosso vídeo, nós já fizemos um vídeo com essa missão, está aqui no canal e eu espero que você goste. Darius, o oculto lendário que a gente conhece em Assassin's Creed Odyssey e que também é citado lá em Monteridjorn como um assassino lendário, ele é citado em Assassin's Creed Mirage através de uma carta que a gente encontra em Alamut durante o treinamento do Bassin, nas primeiras horas do jogo. Na carta com título A Primeira Lâmina, nós vemos um oculto por nome Itamus da Grécia comentar com a Rocham sobre um esboço muito raro que ele ou ela, não sei se Itamus, enfim, acabou encontrando. Simplesmente é o esboço da primeira lâmina oculta. Itamus envia para a Rocham esse esboço porque ela é persa e como o Darius também era, o oculto quis devolver alguém da mesma região. Eu achei bem louco essa citação. Descobrimos também em Assassin's Creed Mirage através de outra carta lá em Alamut que os ocultos tinham como hábito guardar todas as penas destinadas a um alvo, né? Guardar e catalogar também. Nós sabemos desde sempre que é usado essa pena para embebedar o sangue dos alvos na franquia, dos inimigos, mas o que acontecia com elas depois, até então, era uma incógnita. Ao menos, para mim, isso era uma incógnita. Aqui, nós vemos uma carta escrita pelo mentor Hayran pedindo que os ocultos não se esqueçam de enviar todas as penas ensanguentadas de volta para Alamut, pois, segundo ele, cada pena é um símbolo de vitória. Essas penas eram coletadas, registradas aí também, para que os futuros ocultos buscassem nelas inspiração e orientação, cara. Olha só, né? Interessante, né? Eu achei essa curiosidade muito bacana e, para mim, ela agregou bastante. É legal saber, né? Eles catalogavam, guardavam tudo para que futuramente os outros assassinos mais novos buscassem ali conhecimento e o quem matou quem, como que foi. Legal isso aí. Outra assassina lendária é citada em Alamut. Dessa vez, a assassina Yutani, que também é representada, assim como Darius, em uma estátua lá em Monteri Diorne e Assassin's Creed 2. Ela é mencionada durante um diálogo entre o Basin e o Tabid, que, para quem jogou o game, sabe ser ele aí um dos Rafiks que interagimos lá em Bagdá. Aparentemente, nessa cena, o Tabid está tentando recriar o veneno letal que a Yutani usou para matar Alexandre o Grande. Se você jogou Assassin's Creed Valhalla, certamente você conheceu aí o sétimo método que os nórdicos fizeram para renascer, beleza? Bom, a gente sabe que esse método, essa coleta, deixou cicatrizes nesses isos, onde mais tarde, seus reencarnados, digamos assim, tiveram a mesma marca desde que nasceram. Eu achei que em Mirage eles não se lembrariam disso, mas durante o treinamento do Basin, é possível a gente ver a famosa marca no pescoço do personagem e isso deixou meu coração quentinho, porque pode até ser um detalhe pequeno para muitos, mas para mim é muito significativo e valeu a pena ver que eles não se esqueceram desse detalhe. Assassin's Creed Mirage está repleto de trajes e figurinos, mas um deles pode muito bem estar fazendo referência a um filme do Indiana Jones. O figurino de nome Caçador de Tesouros é dado após a gente pegar todos os tesouros do Dervis e a sua descrição diz o seguinte, a vestimenta de alguém que busca tesouros no deserto. Galera, existe um filme por nome Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, é um clássico, né? Em um determinado momento do filme, o personagem usa um traje que, se colocarmos lado a lado com o figurino de Mirage, parece ser exatamente o mesmo. Olha aí, né? Se a gente tirar os apetrechos de assassino e armas do Basin, fica só o pano branco igualzinho o que nós vemos no filme. Eu achei do caramba essa referência. Se você já tinha notado isso, comenta aí. O que eu vou falar aqui, pessoal, não se aplica exclusivamente a Assassin's Creed Mirage, mas acredito que em todos os jogos desde Origins, né? Em todos os games, de lá pra cá, é possível recriar a cena icônica do filme Gladiador se a gente passar, por exemplo, aí em cultivos de trigo, né? Tá ligado? Repito, isso é possível em jogos anteriores, só que como eu nunca falei isso em vídeos aqui, só em lives, né? Eu acho que comentar nesse vídeo cabe bem ao tema em questão. Então, sim, é possível recriar aquela cena onde o protagonista do filme vai passando a mão, assim, nos trigos e tal, aqui meio que acontece a mesma coisa também. O que já não é novidade pra ninguém, mas que não deixa de ser uma homenagem, easter egg ou, sei lá, mano, curiosidade do primeiro game, é o filtro aí que colocaram disponível nas configurações do jogo, onde a gente pode deixar Assassin's Creed Mirage com as mesmas paletas de cores utilizadas em algumas localizações do primeiro jogo da saga. Se você pegar essa cor e... essa paleta, né? E usar o traje do Altair disponível no Ubisoft Connect, meio que dá pra sentir como seria um remake do primeiro jogo usando a engine, até então, atual da empresa. Se você já testou, meu, como foi a sua experiência? Você gostou? Não gostou? Geralmente, quando eu tenho testado, eu vejo que a galera fala, não, volta pro original, porque o original é muito bonito, né? Mas tá aí a homenagem. Aproveitando que você tá comentando, não se esqueça do like também, porque ele traz total diferença no trabalho que a gente faz, é muito importante. Se você ainda não for inscrito no canal, fica o convite pra nos conhecer melhor, se inscrevendo hoje e recebendo todos os dias conteúdos tão incríveis quanto esse. Brigadão. Caras, esse aqui é bem brabo. E se você fez sem perceber, eu vou te explicar, tá? Basicamente, a gente vai falar aqui de um easter egg dos mitos de Tchulo. Pra quem não tá ligado, os mitos de Tchulo é um termo, né, usado aí pelo escritor Auguste Derlef como referência ao panteão de monstros e seres que fazem parte de uma série de contos, tá? De uma ficção científica, horror e tal, do Howard Phillips Lovecraft, né? Eu acho que muita gente já ouviu falar do Lovecraft. Se aprofundem mais pra entender todo esse universo. Bom, em Assassin's Creed Mirage, nós temos que encontrar livros perdidos pra entregar um colecionador e isso todo mundo sabe, não é mais novidade. Acontece que um desses livros é secreto e o mapa não mostra. Esse livro em questão é o livro que faz referência aos mitos de Tchulo. Ele tá exatamente nesse ponto do mapa que eu tô mostrando aqui, tá? E existem ali algumas cartas que vão nos esclarecer melhor essa referência. Eu vou mostrar rapidamente cada uma delas aqui, você pode pausar o vídeo e ler. Mas já adianto que elas comentam sobre um ser de nome Yogg-Sophoth. Eu acho que é assim que fala, tá? Ele é uma divindade onisciente dos mitos de Tchulo e que tá trancafiado em um universo diferente do nosso. De alguma forma, esse ser, essa divindade, essa criatura, ela tá se comunicando com quem escreveu essas cartas e lendo elas isso fica muito claro. Até o livro, né, que a gente pega, meio que tem ali o símbolo de um polvo, né? E o seu nome é Kitab Al-Azif, que traduzindo do árabe significa livro de Azif. Al-Azif é um livro que, pelo que eu entendi, também é inspirado ou é do próprio Lovecraft. Então tá tudo misturado e interligado. Se você conhece bastante sobre essas obras, comenta aqui no vídeo, tá? Eu vou admitir que eu não sou um grande conhecedor, vi uma ou outra coisinha e tal, entendo pouco, mas se você entende muito, comenta aí se faz sentido ou não, tá? Ah, e depois que você entregar um livro ao colecionador, você também ganha um talismã do Tchulo. Olha aí, ó, um polvinho, tá vendo? É, mano, é real, da hora. Em determinado momento do jogo, a gente tem vários personagens sentados ao redor de uma fogueira e o Fulad, né, também depois a gente acaba entendendo que ele é um Rafiq e tal, ele explica mais sobre a origem do ritual que a gente conhece bem e que já falamos aqui no canal, em shorts, em vídeos, né? As penas de Maat. Aqui nós temos uma ligação com Assassin's Creed Origins, pois foi o Bayek quem começou com todo esse lance, né, já que no Egito antigo acreditava-se que as penas de Maat simbolizavam a justiça, ou melhor, Maat, né, era a deusa da justiça. No julgamento dos mortos, o coração, né, da pessoa morta era pesado contra uma pena que representava simbolicamente aí Maat, a deusa da justiça. O coração que pesasse mais que uma pena era considerado indigno, seria devorado e o seu portador aprisionado pra sempre. Por isso, que em Assassin's Creed Origins, o Bayek, né, colocava a pena sob as pessoas depois que ele matava elas, pra que Maat pudesse, de alguma forma, julgar os seus corações e também os seus destinos. Galera, isso aqui eu não sei se foi feito propositalmente como um easter egg do Ezio ou não, tá, mas o gesto que o Fulad faz com as mãos ao falar com o Basin lembra muito alguém, não lembra não? Cara, lembra o Ezio total, olha aí. E aí, você acha que foi uma sutil referência ao Ezio ou nada a ver, tamo todo mundo viajando aqui? Comenta, tá? Antes de Assassin's Creed Mirage, eu sempre achei que o lance de usar duas lâminas ocultas tinha sido ideia do Altair, já que a gente vê ele usando em uma sequência de Assassin's Creed Revelations, já com idade avançada ali, muito tempo antes do Ezio. Mas a verdade é que agora a gente sabe que essa ideia já foi tida aí por ocultos muito, muito antes dele e que até indicaram o uso delas pra outros ocultos. Nós vimos isso numa carta que a gente encontra em um dos birôs, né, de Bagdá, que foi destinada a Rebeca, né, que aliás, foi quem deu aí ao Basin suas primeiras armas. Abre aspas. Cara, eu achei isso tão legal. Agora fica a pergunta, né, Altair sabia sobre isso ou, né, assim como esse oculto e tal, ele teve a curiosidade, experimentou, curtiu e repassou isso, né? Bom, independente disso, definitivamente ele usou, Ezio mais tarde usou, uma porrada de outros assassinos na franquia também usaram e, do nada, nunca mais nós tivemos isso em Assassin's Creed. Eita, nóis, né? Você gostaria que essa mecânica voltasse, cara? Eu adoraria, e digo mais, que elas servissem como armas de combate assim como nos jogos antigos. Pô, lutar com as lâminas era incrível e pra mim faz muita falta. Um detalhe que a gente notou durante uma das nossas lives e que a gente até comentou ali na hora e tal, quem tava na live vai se lembrar, é que durante a missão em que a gente tem que roubar um enfeite ali de cabelo e tal, a gente rouba de um colecionador grego e ele reage com o clássico palavreado que aprendemos com a Cassandra em Assassin's Creed Odyssey. Não, não dá ela. Ah, deixa eu dar uma olhada no grão de novo. Malaca! Onde ele está? Isso também acontece quando a gente faz uma missão onde cortaram a cabeça de um cavalo que pertencia a um grego. Meu cavalo, meu querido legume. Legume. E pessoal, esse aqui é pra fechar e na minha opinião é um dos mais legais. Talvez você não saiba, mas é possível encontrar o Jean que tanto atazana os sonhos do Bassin caminhando no deserto. Sério, mano. O bicho aparece e dá pra ficar olhando ele ali por horas se você quiser. Eu não sei o significado disso, o porquê colocaram, mas como ele está aqui, eu acho que vale a pena comentar e mostrar, né? Eu não sabia disso. Foi um maninho que mostrou pra mim e eu fui consultar e realmente é verdade. Ele aparece. Depois do nosso vídeo explicando o final do jogo, todo mundo já entendeu o que esse Jean significa nessa altura do campeonato. Mas é legal ver que realmente, até mesmo em game ali, depois que o Bassin passou a interagir com o disco de memória lá no início, depois que ele interagiu lá, esse ser realmente é visto por ele fora dos seus sonhos. Até em gameplay. Eu achei bem legal. E se você quiser um vídeo dedicado sobre isso, mostrando a localização, como faz pra você ver ele mais que uma vez, tal, me fala que eu faço esse vídeo, tá? Comenta aqui que eu mostro pra vocês logo amanhã ou depois se vocês quiserem. Essas são algumas das referências e curiosidades que nós temos em Assassin's Creed Mirage e que eu ainda não tinha comentado aqui no canal. Outras curiosidades que o jogo tem, nós já abordamos em vídeos aqui, em lives e tal, mas eu queria, né, fazer um vídeo só sobre isso, com coisas assim que eu achei, que eu lembrava, que eu vi em outros vídeos e tal, e tá aqui o compilado, tá? Se você se deparou com outras curiosidades, como eu comentei no início, repito aqui, comenta, beleza? Pessoal, vou ficando por aqui. Beijão no coração, sucesso. Até a próxima. Obrigadão. Obrigado. 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 Obrigado.